E ae DJ Guida E ae DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo hein cachorro Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Nossa, nossa, sua piranha, nossa que legal Nossa, sua piranha, nossa que legal Foi no tabuão que você foi mamogeral Foi no tabuão que você foi mamogeral Foi no tabu que você foi mamogera Ela gosta muito, a puta te amarra a peça Foi no Hollywood que ela tomou na xereca Foi na beat house que ela tomou na xereca Foi no Hollywood que ela tomou na xereca Foi na beat house que ela tomou na xereca Foi no Hollywood que ela tomou na xereca E aí, chique da Zota, vagabundo Nemeca show Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Vem com a boca devagarinho, no boquet em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquet em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquet em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Nossa, nossa sua piranha, nossa que legal Nossa sua piranha, nossa que legal Foi no tabuão que você foi mamogera 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 Ela gosta muito, a puta se amarra a peça Foi no Hollywood que ela tomou na xereca Foi na Beach House que ela tomou na xereca Foi no Hollywood que ela tomou na xereca Foi na Beach House que ela tomou na xereca Foi no Hollywood que ela tomou na xereca E aí DJ Guida E aí DJ Guida Z, ó, tá vagabundo meme, hein cachorro E aí DJ Guida Z, ó, tá vagabundo? Obrigado.